Olá, eu sou o Fê Domenique e chegamos com mais um Warp News Capul. Sony anuncia óculos de realidade virtual, produtor da série Castlevania deixa Konami, e Epic anuncia a nova versão de Unreal Engine. Produtor da série Castlevania deixa Konami. Koji Igarashi, um dos principais responsáveis pela série Castlevania, anunciou sua saída da Konami. Ele irá fundar um novo estúdio. Em entrevista ao site Polygon, Igarashi declarou que decidiu se libertar para poder fazer os jogos que realmente queria fazer, o mesmo tipo de jogo que ele acredita que os fãs de seus jogos anteriores também querem. Igarashi iniciou sua carreira na Konami como programador na versão de PC Engine do jogo para arcades Twimby, em 1992. Como parte da equipe da série Castlevania desde 1997, Igarashi conquistou uma legião de fãs. Apesar disso, ele não participou da produção de nenhum jogo da franquia após 2010, quando a série passou para as mãos da produtora espanhola Mercury Steam, responsável por todos os jogos da série Lords of Shadow. O Igar está meio doidão por aí, falando que ele tem um novo projeto nos modos dos primeiros Castlevanias que ele desenvolveu. Ele também já falou que ele adoraria trabalhar no Metroid, é só a Nintendo chamar. Não dá para negar que a gente fica curioso para saber o que sairia disso. Criador de Tomb Raider funda novo estúdio. Toby Gard, criador da heroína Lara Croft da série Tomb Raider, anunciou a criação do estúdio Ten Gentlemen. O foco desse novo estúdio é fazer design de jogos experimentais. Além de Gard, que assume o cargo de diretor criativo, a equipe contará com Rich Smith, que trabalhou em jogos da série Call of Duty, John Garcia Shelton, que esteve envolvido com a série Meadow of Honor, entre outros. De acordo com Gard, o objetivo do novo estúdio é assumir riscos criativos. A equipe já trabalha em um primeiro projeto, um jogo de terror surreal que tem o nome provisório de Daedalus. Apesar de todo mundo da equipe ter um baita pedigree, a gente fica com o pé atrás, porque todo mundo tem muita experiência em jogos de ação, não de terror. Então vamos ver o que vai sair disso aí. Sony anuncia óculos de realidade virtual. A Sony anunciou um novo projeto durante a Game Developers Conference em São Francisco. Ele se chama Project Morpheus, e será a aposta da empresa no mundo da realidade virtual. De acordo com a apresentação da Sony, o sistema de realidade virtual foi projetado para funcionar com o PlayStation 4 e contará com a integração com a PlayStation Camera, DualShock 4 e com o PlayStation Move. Além disso, ele contará com uma tela com resolução de 1080p e um ângulo de visão de mais de 90 graus. Entre os parceiros que já estariam desenvolvendo ferramentas para trabalhar com esses óculos estão as empresas Epic Games, Havoc, Cryware e Unity. Apesar da empolgação da Sony com o Project Morpheus, ainda não há uma data de lançamento para ele. Com o Oculus Rift e com o Morpheus, Tony indica que a realidade virtual vai ser uma grande tendência nessa nova geração. Até porque rumores indicam que a Microsoft também está trabalhando no óculos dela. Enquanto isso, a Nintendo... Epic anuncia Unreal Engine 4. A nova versão do Unreal Engine permitirá melhor desenvolvimento direto para a Oculus Rift, um dos mais famosos óculos de realidade virtual, além de dar suporte para Linux, Steamworks, o conjunto de ferramentas para facilitar o desenvolvimento multiplataforma no Steam e, consequentemente, Steam Box. Além disso, ela possui ferramentas para facilitar o desenvolvimento de jogos para navegadores de internet usando HTML5. O objetivo da Epic é facilitar o acesso às ferramentas que eles criaram e suas versões anteriores foram usadas no desenvolvimento de jogos como Gears of War, Bioshock e Infinite Blade. O Engine é o motor do jogo, é responsável por tudo o que acontece por trás. Existem diversos Engines, cada um responsável por um aspecto do jogo. O novo Unreal Engine possui ferramentas para controlar a física e aspectos visuais do jogo, desde a qualidade de um objeto a como ele reage no mundo. E a Epic falou que já está trabalhando para que essas novas ferramentas funcionem com os consoles da geração atual. A gente só lembra que gráficos sozinhos não fazem bons jogos. E chegamos ao final de mais um Warp News. Gostou do vídeo? Então clica no curtir ali embaixo, deixa o seu comentário e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até a próxima sexta e mais um Warp News. Um óculos... Óculos, gente, não... Para.